O presidente comentou a alta dos preços dos combustíveis no país e voltou a enfatizar que não haverá interferência na política de preços da Petrobras, mas que é preciso garantir transparência e previsibilidade para o consumidor. Não pode toda vez que porventura sobe o preço do combustível, mais alguns centavos, e esses centavos serem multiplicados na ponta da linha pela voracidade da arrecadação de imposto. Não pode toda vez que diminui o preço do combustível, na bomba, no final, ele não diminuir. Isso não pode acontecer.